Deve ser coisa de karma Só te peço pra que pressa, vamo com calma Curte a festa, dá uns 10 e a gente vaza Só nós dois fecha a porta e o mundo em pausa Deve ser coisa de karma Só te peço pra que pressa, vamo com calma Curte a festa, dá uns 10 e a gente vaza Só nós dois fecha a porta e o mundo em pausa Deve ser coisa de karma Jeito que cê me olha, cobra que eu vai Sem pressa e sem demora, sobra tempo pra gente Ei, se perder no tempo, sem ter que fingir que tá tenso Se me deixou lento, sussurra baixinho seus segredos Marcar de padrão, tipo selo, pra me devolver no correio Prefere deixar o quarto aceso, difícil do acesso do mesmo Depois me procure, travesseiro seu perfume Tá inteiro, me derrubo, me derrubo, me seco de assunto Eu sei, me desculpe, tão bem, me ilude Refeita, me humude, tá bem, só não mude Me dá sossego Eu sei, me desculpe, mais tarde eu lembro Ainda tá cedo, deve ser coisa de karma Só te peço pra que pressa, vamo com calma Curte a festa, dá uns 10 e a gente vaza Só nós dois fecha a porta e o mundo em pausa Deve ser coisa de karma Só te peço pra que pressa, vamo com calma Curte a festa, dá uns 10 e a gente vaza Só nós dois fecha a porta e o mundo em pausa Eh, 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 eh